Ministro da Administração Estatal Tristi, também a Autoridade Sul, quando o funcionário Cira Raiuala participa em Festival Fronteira durante Louron Lima. Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, atual Lamentação Unê e a Ceremônia Encerramento Festival Fronteira. Debema que realiza-se o Governo Central, Ligoso e Ministério do Esporto, Secretário Estado de Arte e Cultura, chega na Autoridade Raiuala sexta semana. Tomás Cabral Tristi tem participação na Autoridade Cira e no Festival Lá Máximo. E a Autoridade Municipal, e a Secretaria Cira, e a Funcionária Cira, a Nessa Norin, o Sr. Hugo de Angadag, e a Maliana Bobonaro participa em São Macás. E a Tudu, vontade, ato, participa para o evento da NB, fomeita. E a Raiuala, Sr. Presidente de Autoridade, Secretário Municipal Cira, Funcionário Cira, mantém que proativo para a atividade, então a atividade é em clave. Por exemplo, o Ciclo Crai, que é o Açor Cefsico Cira, a Uso Tamba Sama Gita Bocciar lá participa, o Inácio Açor Marocira, e a Uso Funcionário, a liderança seria a região iranã, para o rin discurso do presidente Nian, para a barra de Atertéves, a noite pode ser uma tênque proativo e a atividade de Sirene. Presidente Autoridade Réu, a Rosário Tiago Lobato, e o discurso, o Moussa Téten, lhe o festival, se for o efeito nebediado para o povo irrairuá. Tempo agora a torrar o paz. Paz para itabela o louro e desenvolvimento de Maitanerraia. Paz para itabela rala a economia. NTT Nian, Ró Timor-Leste Nian, e lhe liu, Ró Raioa. Tamo Raioa nem cercado, nem a fronteira, nem a patas, nem Ró Indonésia. Então, itabela rala a operação, e a equidia, que liu-se a economia, para o povo se parte ruanebelecente, efeitos de desenvolvimento econômico, efeitos da reconciliação. Molo Katovoto, ao caro de ambatida. Reconciliação exige coragem. Festival ne realiza durante Lorong Lima, e a campo o eubau, suprisão Pantemakassar, o tema intercâmbio cultural, bahamete em reconciliação. No teu plano, tinang oin, festival ne se realiza, e o município Covalima. Participa e festival ne, comunidade mai usinação vizinho indonesia, ane sancaupaten kefamenanu, belo, malaca, no ocupam. E a festival nemos, comissão organizadora, lo que feira, e a tasimun o eubau, onde promove produto local, no produto usinação vizinho indonesia. Jacinto Fuka, ZMN